Ajuste a sua marcação, calibre suas mãos, porque por aqui a bola laranja já subiu e o São Paulo vem pra... Esse tempo que ele passou na Espanha, olha a corridinha dele, bola ao alto. Três rebotes, só vale uma resposta por comentário, vamos ver só isso do Léo Mendel. Na descida e mais dois pontos do Léo Mendel, hein? Um, uma resposta por comentário, não vale você colocar lá cinco respostas e um único comentário. Uma diferença que é significante, porque tirar 15 pontos, só uma colinha pra dar uma força aí. Olá, Jorginho, São Paulo faz o passo picado, que bola pro Jefferson! Esse início arrasador do São Paulo, hein? Primeiro tempo inteiro, mas os votos, as respostas só valem no primeiro quarto. Pra você quem vai pegar mais rebote, olha o Nezinho, vai pra largar essa bola, bonito lá dentro o Nezinho. Ele é o oitavo no NBB, rebotes por jogo com 7,1 e o Jorginho, que é o armador. É o segundo melhor reboteiro do NBB com 8,6 por jogo. E dá enterrada. O chute do Chamel ficou no aro, encara a marcação do Guibento, o Nezinho! E o Jorginho chegou com sangue nos olhos. Amassou o aro, rebote fica pro Nezinho, se manda pelo lado direito, vem com a bola o Brasília, boa inversão, Rafa Moreira, pra três! E é caixa! Jorginho feito pelo Nezinho, Chamel, um chute de três, a bola no aro, sobrou pro Jorginho, vira rapidamente. Renan, Léo Mendel, do perímetro, é caixa! Léo Mendel, mais uma vez pro Jorginho. Renan, Chamel, um chute dali, segura o Chamel, bola no fundo, Léo Mendel, zona morta, e é caixa! Meu Deus, hein, passou como faca quente na manteiga. Ligado com a gente também o Daniel Fontes, que trabalhou com o Alberto Bial lá no Basquete Cearense. Eu adoro, adoro, um grande amigo, grande amigo, e sabe animar o público como ninguém. O Léo Mendel tá, vai chover, vai chover, hein. E o Tóquio, o Nezinho ficou reclamando, já vim pra descida mais uma vez de São Paulo. Bola por ali pro Vendan, que cravada, hein! Meu Deus do céu, um ódio no coração. 11 jogos fora de casa, venceu 10, perdeu apenas um. Se der a lógica, ó, mais uma sexta do Léo Mendel. Talvez até um triplo. Olha o Nezinho, vira essa bola pro Arthur, vai pra cima do Chamel, vem chute. Bola de 2, consegue cometer. Acelera, vem na canhota, entrega bonito, Chamel, segurou, passo picado, rolou pro Jorginho. Ali o Ronald vem chute, pra 3, e é caixa! É isso, número de rebote, se você acertar, leva uma camisa oficial do Brasília. Só vale os votos nesse primeiro quarto. E o Jordinho, cometendo mais dois pontos pro São Paulo. Bom, se você não colocou o seu palpite... Colocou o Léo Mendel com seis rebotes, torça pra ele não pegar mais nenhum rebote. E terminar na frente, né? Oito, né? Eu vi que teve muita gente botando oito. O outro pega outro, rebote. O Nezinho, briga o Arthur. Bola nas mãos do Jones. Rapidamente com o Chamel, vira pro Renan. Encara a marcação, foi pra cima do bloqueio, utilizou a tabela. Agindo a participação do Nezinho, tava lá na zona morta do Nezinho, rolou pro Fiorotto. Encara a marcação do Jefferson no gancho. Bonita a bola do Fiorotto, hein? Segura essa bola, entrega lá fora, né? Nezinho, tem 17 segundos de trabalho, Brasília. Ronaldinho encarando a marcação do Renan no gancho. Bola bonita do Ronaldinho. De costas pra marcação do Pedrinho Rava, vai tentar abrir espaço, segurou. Sete segundos, foi pro chute. O São Paulo converte mais dois pontos. E tem outros jogadores aí que podem superar ele no rebote. Galera toda participando com a gente. Lucas Emanuel, Juan Augusto, o Enzo Gabriel, o Otávio Augusto Rodrigues. 8 a 7, Brasília, nesse quarto. 8 segundos de posse. Vem o São Paulo, 5 segundos, o chute. É Caixa! É doce na cumbuca, é neném no berço. NBB Caixa, o grande vencedor, aquele que conseguiu acertar. Colocar primeiro o nome e o número de rebotes que o jogador, consequentemente, atingiu. O Matrão disse que a gente só pode falar quando começar o segundo tempo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vem pro chute por ali o Chamel, convertendo mais dois pontos pro São Paulo. A diferença é 19 pontos. Olha o Pedrinho Rava, que toco do Jorginho! Levou por ali, mais cruel que o gargamel dos Smurfs. Pedrinho Rava é Caixa! Ronald já entrega pro Pedrinho Rava, que entrou bem no jogo o Pedrinho Rava, hein? Olha o chute por ali do Gabriel, menino Gabriel! E esse tem um gatilho, hein? Por isso que eu brinco com ele, que é o Gabriel Curry. Olha o chute por ali, vem mais uma... Meu Deus do céu! Os da temporada vão nos trazer os números desse jogo. Bola pro Jones, vem chute... E a Caixa! Rolando o Jones, hein? De pontos que o São Paulo abriu. Mas eu vou ficar com o Leo Mendel. Leo Mendel foi um início arrasador. Olha o Chamel, mais uma vez. Nova bola de três. Cesta com três segundos de jogo, é o melhor do primeiro tempo. Leo Mendel. Olha a chegada do Arthur. Muito bem, utilizando a tabela, conseguiu converter pra descida mais uma vez. Tentativa pelo lado direito com o Chamel. Jefferson se movimenta, Renan também. Jorginho tá pedindo bola pro Renan. Tem Pedrinho Rava na marcação, girou bonito. Sozinho ali, né? Estrada pela floresta pra ele se mandar e consegue converter pro São Paulo. Boa bola pro Ronald. De costas. Que cestaça do Ronald. Pode dar até dez palpites, um por vez. Acima disso, vão valer os dez primeiros apenas. Cestaça do Leo Mendel. Deixarem ele na quadra. Mas o grande cestinha do São Paulo, no campeonato, é o segundo cestinha. É o Chamel, né? É o Chamel, o segundo cestinha da competição. Mendeu. Renan, vira rápido pelo lado direito. Jorginho. Acima do Nézio. Que isso? Meu Deus do céu. Eu vou virar, como dizia o seu boneco, eu vou virar errado. Eu vou virar aqui a idade do Nézio. Você tá vendo ali? Que bola do Ronald. Tô adorando a partida do Ronald. Fui lá treinando, muito tempo lá. Não se firmou e voltou ao Brasil e vive seu melhor momento na volta de Houston pro 39. E tem outros que tem 39 que eu não tô me lembrando aqui. Mas o... Olha que bola do Rafa Moreira. O Nézio com 18 já jogava profissional, já jogava adulto. O kite surfista e grande jogador de basquete. Olha o Chamel! É, como auxiliar. Tem Jorginho voando, tem Léo Mendel voando. E esses jogadores mais experientes. Quer dizer, é um time... Olha a bola do Pedrinho Rafa. Eloy Talamone. Tá bem ligado com a gente, todo mundo acompanhando aqui a transmissão. Ligado em Brasília, em São Paulo, pelo NBB Caixa. Por ali, a posse é do São Paulo. Tem dois segundos ainda o São Paulo. Léo Mendel. Olha o chute do Renan, cabeça do Garrafão. Embalou o Neném. Pitá, né? Olha o chute, Fiorotto, bola no aro. Rebote defensivo. Subiu ali o Jordinho. Boa ligação pro Chabéu! Novo, voltou mal a equipe do... Do Brasília. Olha o chute! O Léo Mendel vai e despacha, né? O Léo Mendel. Olha lá fora. Pedrinho Rafa bateu a carteira. Se manda pela estrada fora. Se perdeu no Garrafão, entregou pro Nezinho. Levantou o pezinho do Nezinho. Essa bola de endereço ficou no aro. Você mandar o seu palpite ainda. Quem será o Seixinha do jogo? Com quantos pontos? Manda pra gente. Olha o Léo Mendel! Mais cruel que o Morrá dos Thundercats. Não volta mais. No final do quarto período, saberemos aí quem será o Seixinha do jogo. É claro que você vai ficar de olho também. Todo mundo apreensivo. Pra poder levar esse kit de produtos oficiais do São Paulo pra casa. Fazer os números até aqui da partida pro Bial. Léo Rafa fica com o rebote. Vem pra descida rápida. Passificado pro Nezinho. Pode trabalhar com o Guibeto. Preferiu pro Ronald. E aí consegue cometer. Passou períodos muito ruins, né? Não conseguiu ter uma temporada completa o Ronald. Muito difícil. Ele quando ia explodir, teve esse problema da... Da suspensão, né? E agora ele tá indo ali, diminuindo a diferença. Já diminuiu os 20 pontos. E consegue aproximar no jogo. Agora cai pra 15 pontos a diferença. Pra registrar aqui o recorde de pontos do Léo Mendel na temporada. Ele tá com 26. São do Wagner. Renan. Mola lá dentro pro Kurtz. Girou no meio de dois. A cação dobrada em cima dele funcionou. Vem o chute do Jorginho. É caixa. Tem 72,7% de aproveitamento. Olha o chute. Tá lá dentro. Que bola do Jorginho. Tá matando a defesa com esses arremessos da cabeça do Garrafão. Vem pra descida o São Paulo. Se aproxima pra marcação. Ronald já foi lá pra povoar o Garrafão. Pra buscar aquela marcação. Bola do Jorginho. Pro Chamel. Vem chute. Pra três. E é caixa. Nome e o número de pontos. Não tem aproximação. Errou. É um beijo na viúva. Vamos lá. Resposta do Brasília. Chegando nas mãos do Arthur. Abre com o Rafa Moreira. Caixa. E o Jorginho novamente. Chamel. Recebe ali no perímetro. Vira pro Jefferson. Chutou pra três. E é. O Sinacubuca. O próximo dele é o Murilo. Cassiano abriu pelo lado esquerdo. Olha o Igor pra três. E é caixa. São pra poder levar sua participação pro ar. Cassiano. Ele fez a barreira uma mags. Puxa o que. Isso que bola, hein. O auge da sua carreira. Começando no auge. Ele ainda tem muita coisa pra fazer. Ele deslancha novamente na carreira. É um time que veio pra chegar. Mortar um campeão mundial. Sul-americano. Liga das Américas. Um ganhador. Um super vencedor. São Paulo chega pra competir e disputar o título.